Somos uma família de seis, comprei uma bandejinha de seis, era um iogurte pra cada um, eu e sua mãe comemos nosso, Cleverson disse que comeu só o dele, Marileide disse que comeu só o dela, Michael Jr. disse que só comeu o dele, mas a Francis Kelly disse que não comeu o dela, então ou ela tá mentindo ou alguém aqui comeu dois, quem? Ninguém vai falar, então todo mundo vai ficar sem celular uma semana. Ok, eu vou fazer então que nem o procurador da república, vou implantar a deduração premiada, tão ligado? Se alguém viu e colaborar pra eu fazer justiça, vai ganhar um tic tac e só o culpado vai ficar sem celular. Eu vou pro meu quarto, eu dou meia hora pra quem quiser ir lá negociar os termos de... O que foi, Marileide? Eu vi, foi a mãe, pai. Só a mãe? Nossa, é mesmo, eu esqueci que tomei ontem e tomei de novo hoje, desculpe, Francis Kelly, mamãe te compra outro. Vai tomar o celular dela e me dá o tic tac? Eu, é... Tenta, Michael, tenta pra você ver. É, Marileide, eu disse que ia lá pro quarto pra negociar, mas houve vazamento da informação sigilosa, então as negociações tão suspensas. Não é justo, é só porque você tem medo dela. Uai, eu falei que ia fazer que nem o procurador da república. Amor, eu não sabia. Claro, amor, claro. Não é justo, 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 não